Hidratar o rosto com o rosto molhado Sim, isso fez uma diferença gigantesca na minha vida Eu não consigo explicar pra vocês como mudou a minha pele Como assim com o rosto molhado? Eu tenho esse produto aqui Que eu morro de medo que esgorde Mas tudo bem É uma água de aloe vera O que eu faço? Eu molho a cara Calmante E deixo a cara bem molhada, ó Bem molhadinha E daí com a cara bem molhada Eu venho e passo esse hidratante aqui no rosto Sim, esse hidratante Com a cara molhada Importantíssimo E aí eu espero secar pra passar o protetor solar Sim, tem que passar o protetor solar Eu vou ensinar vocês a passar o protetor solar Porque ninguém no mundo Passa o protetor solar direito Só o farmacêutico e o formulador de protetor solar Eu juro pra vocês Inclusive se alguém quiser me ajudar a legendar os meus vídeos Eu não aprendi a fazer isso ainda Então assim A mãe tá um pra aprender